E fala suas lendinhas, cabeça de jaca da Bahia, tudo certinho com vocês, comigo tá tudo ótimo, tudo de boa na lagoa, graças a Deus, seja todo mundo bem-vindo pra mais um conteúdo insano aqui no canal MajorPlay, pra você que não me conhece, satisfaz, é um canal de sensibilidade de EPI que eu trago diariamente pra vários modelos, várias marcas, vários telefones, mas hoje é especial, é o primeiro videozão que eu tô trazendo aqui no canal de sensibilidade de EPI pra vocês que jogam aí no Xiaomi Redmi 13C. Mano, já tinha uma galerinha me mandando mensagem no meu Instagram, arroba MajorPlay oficial, o link tá na descrição, pedindo configuração de sensibilidade de EPI pra esse telefone da Xiaomi Redmi 13C. Eu já trouxe pro Redmi 10C, pro Redmi 12C, mas é a primeira vez que eu tô trazendo aqui sensibilidade de EPI pro seu Redmi 13C. Então se você joga nesse telefone, eu já quero tá convidando cada um de vocês a tá assistindo o conteúdo até o final, pra tá pegando passo a passo das configurações completa e atualizada pro seu Xiaomi Redmi 13C. Você vai sair desse videozão aqui com sua sensibilidade, sua EPI, estilo cheat, estilo regedite, só grudando vermelho. Hum, será? Será? Agora galera, como eu sempre peço pra vocês e falo em todos os vídeos, pra configuração tá dando certo, tá destravando toda a configuração, tudo certinho, bonitinho. Você precisa deixar seu likezão, dá trabalho gravar toda a configuração, todo o passo a passo pra vocês, tudo bonitinho, certinho. Então contribui pra esse conteúdo tá alcançando outras pessoas que jogam no Redmi 13C, tá em busca de uma sensibilidade, em busca de uma DPI. Até fiquei, quanto mais like vocês vão deixando seu gostei, seu joinha, mas o YouTube entende que o conteúdo tá entregando o que é prometido e ele vai tá recomendando para outras pessoas. Ah, e se você não é inscrito aqui no canal, clica no botão de inscreva-se, se junta a tropa capura do Redmi 13C. Quero ver todo mundo que joga nesse telefone se tornando inscrito aqui do canal, dando uma moral, porque falta muito pouco pra gente alcançar 300 mil inscritos. Então vamos ajudar o canal a bater essa meta, beleza? Se inscreve no canal, não perde tempo, não fica de fora suas lendas. Obrigado, meu Deus! Te ligue, viu? Tenha fé em Deus, parceiro. Ah, galera, e também no primeiro comentário fixado desse vídeo, eu vou deixar o link pra quem quiser tá se tornando membro aqui do canal por apenas R$ 2,99. Você pode tá dando essa força enorme, quem sabe nem a primeira vez que a gente vai alcançar 10 membros aqui no canal. Vai aparecer sua foto na página inicial do canal, prioridade nos comentários e tudo mais. Então quem puder tá dando essa força, eu vou ser muito grato, beleza? Se eu me longa agora, sem enrolação, solta a vinheta, seu editor granola e vamos pro passo a passo das configurações completa e atualizada pro seu Xiaomi Redmi 13C. Vem comigo! Tá no não grosso! Gostoso, já! Então, galera, vamos lá pro passo a passo das configurações pro seu Xiaomi Redmi 13C. Vou tá sorteando pra vocês DPI, algumas configurações de tela, algumas configurações adicionais. Então é importante você tá acompanhando até o final, beleza? Começando pela configuração de tela, que vocês vão vir aqui no tamanho do texto. Quando vocês forem jogar, se tiver na metade e no máximo, arrasta para o mínimo. Deixa pequena essa configuração, beleza? E aqui mesmo, galera, nas configurações de tela, só que aqui abaixo vai ter modo de tela cheia. Onde vocês vão tá procurando pelo Free Fire. Se tiver desativado, vocês vão tá ativando o Free Fire em modo de tela cheia. Saindo agora das configurações de tela, a gente vai nas configurações adicionais do seu Redmi 13C. Vai vir aqui na segunda opção, idioma e entrada, teclado e mouse, configuração da velocidade do cursor, configuração da velocidade do ponteiro. Vocês vão tá pegando essa configuração e vai tá arrastando tudo para o máximo, beleza? Deixando o máximo. Agora vocês vão retornar e aqui mesmo, nas configurações adicionais, vocês vão abrir as opções de acessibilidade. Perceba que aqui acima tem quatro opções, geral, visual, auditivo e físico. Vocês vão vir aqui em visual e vai tá ativando a opção remover animações. Depois puxa pro lado e vem nas configurações de físico. O atraso ao tocar e pressionar, vocês vão deixar no curto, beleza? Seleciona essa primeira opção no curto. Aqui abaixo também tem um tempo de permanência, o atraso antes do clique. É onde vocês vão arrastar para o mínimo. Lembrando mais uma vez que essas configurações fiquem em acessibilidade. E por final vai ativar essa última opção, cursor do mouse é grande. Se tiver desativado, vocês vão estar ativando, beleza? Logo em seguida, vocês vão retornar nas configurações adicionais. E vai tá observando se tá aparecendo as opções do desenvolvedor. Ah, mas João, o meu não tá aparecendo. É porque tá desativado. Pra tá ativando é simples, rápido e fácil. Vocês vão vir aqui e retornar nas configurações iniciais sobre o telefone. Essa primeira opção aqui, ó. Versão do MIUI. Vocês vão tá clicando umas cinco, seis vezes em seguida, bem rápido. Até aparecer a mensagem, você agora é um desenvolvedor. No caso meu tá aparecendo, não é necessário. Você já é um desenvolvedor porque está ativado. Agora a gente vai vir aqui nas configurações adicionais, abrindo as opções do desenvolvedor. A gente vai vir nessas animações... Aliás, no início. Antes que eu tô me atrapalhando todinho, ave amarelo. No início, vocês vão vir aqui, ó. Preferências do Drive de jogo. Procura por essa opção. Vai vir aqui no Free Fire. E se tiver padrão, vocês vão marcar a opção Drive de jogo. Agora sim, galera. Vocês vão retornar e vai descer até chegar nessas animações de janela, transição, duração que eu vou tá mostrando pra vocês. Se tiver um X, 1,5, 2... Enfim, todas as três animações de janela, transição e duração. Todas elas vocês vão deixar desativada. E lá embaixo, procura por limite de processamento em segundo plano. Quando for jogar, eu aconselho colocar no máximo três processos pra limitar a quantidade de programas, aplicativos, que vai ficar aberto em segundo plano enquanto você joga seu Free Fire no seu Xiaomi Redmi 3C, beleza? Vamos agora pra menor largura, que é a DPI que vocês vão utilizar. Preparei duas opções. DPI 591. E se você não curte muito, eu preparei essa outra configuração 640, beleza? E as duas opções de DPI pra você tá testando e treinando no seu Redmi 3C. É, VIA! Então, seus fedorzinhos de cueca de novo, eu já soltei pra você as configurações de tela do seu Redmi 3C, configurações adicionais como as opções de idioma e entrada e velocidade do ponteiro, configurações de acessibilidade, algumas opções pra você tá aumentando, melhorando ainda mais a sensibilidade do seu Redmi 3C, as opções do desenvolvedor, configurações pra tá melhorando a questão do desempenho, evitar travamentos, queda de FPS, e o principal, as opções de DPI pra você utilizar nessa nova atualização do Free Fire, beleza? Agora eu vou tá soltando pra vocês, explicando tudo certinho, uma sensibilidade atualizada pro seu Redmi 3C. Então deixa seu joinha pra esse conteúdo tá sendo recomendado, né? E alcançar outras pessoas que jogam nesse telefone e tá só dando peito em busca de uma sensibilidade atualizada pro seu Redmi 3C. que já tá aí na tela e eu vou tá explicando pra vocês, tirando todas as dúvidas. Primeira, a major, qual das duas opções de DPI é a melhor? Qual eu vou tá testando, treinando, eu vou tá utilizando? Galera, eu tenho um grupo apenas de mobiles onde a gente testa toda a configuração antes de tá trazendo aqui no canal pra vocês. O que eu recomendo é, coloque uma opção de DPI com essa sensibilidade que tá aí na tela do seu Redmi 3C, testa, treina durante 3 ou 4 dias. Mesmo você dando muito capa, altere e coloca outra opção de DPI, testa durante mais 3 ou 4 dias. No máximo aí em uma semana você vai tirar a conclusão qual das duas você mais gostou. Eu digo 3 ou 4 dias, que é o tempo ideal pra você pegar a base de toda a configuração, da movimentação e tudo mais, beleza? A sensibilidade que vocês vão utilizar pra qualquer uma das duas DPI é essa que tá aí na tela, geral 92, ponto vermelho 90, mirador X 95 e 4X no 100. A WM tá 35, é uma olhadinha no zero, mas como eu sempre falo pra vocês, tanto a WM como a olhadinha, essas duas opções vocês vão tá regulando da sua maneira, que é individual de cada jogador, não vai tá interferindo em nada nas outras configurações de sensibilidade, beleza? Ah, mas já eu coloquei essa sensibilidade e não gostei muito, agora eu vou perder toda a configuração que você passou no vídeo? Não, galera. Pra isso não acontecer, uma segunda opção de sensibilidade que eu também sempre passo aqui no canal pra vocês, é você pegar da sua mira geral a mira 4X e colocar tudo no 100, tudo no máximo. Se tudo no 100 ficar bom pra você, permanece, caso contrário, se ficar muito alto, opinando muito, você mesmo vai tá regulando a sua sensibilidade, aos poucos abaixando de dois em dois, 98, 96, 94, 92, coloca a ilha de treinamento, gladiador e CS clássico, se tiver sala personalizada melhor ainda, chama seus amigos, pede pra ele ficar de longe, abre a mira 2X, a mira 4X, manda ele correr de lado, e aos poucos você vai abaixando a sua sensibilidade como eu expliquei anteriormente, beleza? Mas lembrando que é uma segunda opção de sensibilidade apenas se não curtir essa primeira principal que tá aí na tela do seu Xiaomi Redmi 3S, tamanho do botão de tiro pode deixar 65, tamanho 65, beleza? Tá aí galera, toda a configuração completa e atualizada pro seu Xiaomi Redmi 3S, espero demais que esse conteúdo ajude cada um de vocês, qualquer dúvida é o link do meu Instagram tá na descrição, se puder compartilhar o canal pra sua guilda, amigos, amigas, quem sabe eu também não posso tá ajudando eles, vou ser grato demais. Tamo junto, um abraço, até a próxima e valeu suas lendas!